Fala, meu povo abençoado! E aí, galerinha? Estamos voltando aos poucos a gravar o lixo rico. Vou sair para dar uma gravadinha para vocês aqui. É engraçado, né? Quando eu... Lembra que eu falava quando eu começo a gravar uma coisa, aparece um monte. Agora parece que é o começo de gravar sofá. Sofá para todo lado. Olha só o sofá que estamos aproximando aqui agora. Gente, olha isso daqui. Amiga nossa aí, um abraço de aze para não esquecer de você. Essa galera que está pedindo um abraço aí, se sinta abraçado aqui pelo canal Família Guedes, beleza? Podia ter inscrito. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou escolher um nome, vamos escolher um nome de um comentário. Quem quiser ganhar um abraço do canal Família Guedes, a gente falando especificamente com você, escreve aí embaixo aí no comentário. Eu quero ganhar um abraço do canal Família Guedes. Fala de onde você é, seu nome completo. E a gente vai mandar. A gente vai escolher em cada vídeo, a gente vai escolher um e dedicar esse vídeo a você aí do outro lado, que tanto nos prestigia. Tá bom? Então vamos lá, gente. E aí? Vou pegar a ideia para você e conta para nós aí. Gente, para ser sincero, essa aqui não está muito boa não, mas estou gravando assim mesmo para vocês aí. Com essa eu falo, segue o vídeo e vocês do lado, fala comigo. Segue o vídeo e vem comigo. Fala, meu povo bonito. Gente, duas, né? Uma não. É duas máquinas de lavar jogada fora aqui, ó. Olha isso, gente. Gente, caramba. Está dando para ver. Deixa eu dar um zozinho ali assim, ó. Olha aí, ó. Uma máquina. E duas máquinas. Incrível como é que é o lixo rico, né? Hoje eu resolvi, falei, cara, vou sair, vou dar uma gravada. Ficar em casa e tal. Falei, ah, porque eu estou trabalhando muito, gente. Eu estou trabalhando muito, 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 muito. Graças a Deus. Então, a gente... Eu estou tendo tempo. A Thalita também é a mesma coisa. Então, quando a gente está tendo uma chancezinha, a gente vai e solta um vídeozinho para vocês. Não deixar. Pelo menos um domingo a gente está soltando um. Mas quando tiver mais folga, minha vontade. Quando eu morava na casa de cima, naquela casa lá de... Aquela outra casa, vocês lembram? Ah, falar nisso aí, tem um pessoal que estava pedindo para ver a nossa casa. Ontem eu terminei a noite. Ontem eu fiquei até 11 horas, 11 e meia da noite terminando os detalhes lá em casa. Aí, a galera estava pedindo para ver. Se vocês quiserem que eu mostre o vídeo lá de casa, já tudo pintadinho, tudo bonitinho, vocês me falam aí, beleza? Comenta aí do outro lado, tá bom? Segue o vídeo, vem comigo. Fala, galera abençoada. Como é que vocês estão? Gente, estou precisando de oração. Estou com o olho muito doendo, meus olhos. E eu acredito que quando a gente ora com fé, pede adeus, vai melhorando as coisas. Já fiz de tudo para o meu olho melhorar e nada não melhora, não faz nada, não está melhorando. Então, vamos morar aí para o Itaguedes. Olha que, gente, bacana. Não era nem para mim estar gravando isso aqui não, mas eu resolvi gravar porque, de repente, depois, vão jogar fora e eu não vou vir aqui. Eu fui ali ajudar um amigo meu. Aí, quando ele me viu do jeito que está meu olho, aí ele falou, cara, vai embora. Não dá para ficar. Olha, isso aí é uma cama, está vendo? Isso aqui, essa camavinha aqui de baixo, bem legalzinho. Pegaria para você estiver perto dessa casa, conta para nós aí. Então, gente, olha só como é que está meu olho. Não sei se está doendo para ver, mas está muito mal. Meu olho está doendo muito. Esse olho aqui está bem, bem, bem dolorido. E o que passou ainda para ficar pior ainda, tadinho do Pedro. Ele estava sentado no meu colo, a gente sentado lá de fora, lá de casa. O Pedro estava com uma pranchitinha, com um desenho me mostrando e um acidente foi e essa pranchita entrou dentro do meu olho. Deu a entrada dentro do meu olho. Então, piorou tudo. Tudo, piorou tudo. Beleza? Mas vamos que vamos, gente. Beijo no coração de vocês aí. De asa aí, para não esquecer de vocês. Fala, galera! E eu aqui de novo, nesse mesmo local, o lixinho rico aqui para nós. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma mesa. Caramba, olha que cama mais... Top! Vou tirar do zoom. Olha que legal essa cabeça. Essa coisa de uma cama. Olha que legal! Isso aqui é um negócio para gatinha. Está vendo? Uma casinha para gatinha. Está vendo ali onde eles arranham? Afiando as unhas. Legal, bem diferente isso aí, né? É tipo uma montagem. Legal! Está aqui. E aí? Você está me vendo de onde aí? Conta para nós aí embaixo. Olha aí, galerinha. Aqui dá para gravar mais pertinho. Está vendo? Isso aí é um negócio para gato. Bem legal, diferente. Pegaria para você de mim, perto da casa, essa cama. Só falta o colchão. Segue, Gabriel! Segue, Gabriel! Olha que bacana! O cara guardou que deve levar para o filho dele, né? Um porquinho. Um porquinho mais abajurado. Olha! Os caras que trabalham no prédio, eles vão guardando, olha. Olha aí, olha. Estou precisando de uma dessas. Vão jogar fora, vou levar. Legal, né? Olha, tem a lita até acesa. Muito bacana. Tem mais coisa aqui, gente. Esse é o bicho rico do canal. Família Guedes. Bicho rico dos Estados Unidos. Pegarei para você essa porta aqui. Fala, meu povo! E aí, galerinha? Curti isso aqui. Olha. Olha. Olha isso. Nós temos aqui. Vamos parar de ver para vocês verem. Gente, olha aqui o que impressora. Olha o tamanho dessa impressora aqui jogada fora. Abajur. Abajur. Abajur, olha. Como tu. Caramba, bem bonito esse abajur. Olha aqui. Olha lá. Deixa eu dar um zoom. Olha que bonito esse abajur. Tem três, tá vendo? Tem cama aqui. Olha o pedaço de cama. É impressora aqui muito top. Caramba, tem um computador também. Uma tela de computador. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Ó. Ó, 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 ó. Olha aí, gente. É incrível esse lixo rico, né? Olha a impressora aí, ó. Ó, ó, ó. A impressora aí. Tem até uma florzinha que caiu aí, ó. Olha a impressora. Olha o resto aqui do... Gente, está completo. Ó, completinho. Deixa eu pegar aqui o resto para vocês verem. Eita. Galera, curte. Completinho. Olha. Jogar de um lixo. Pegarei para você. Para você que está me ouvindo do outro lado. Nesse exato momento. Eu não conheço o canal Família Guedes. É só. Ó, dá uma olhadinha aí. Se inscreve no nosso canal, gente. Prato de louça. Olha aqui. Que incrível. Ó, pratos. Se inscreve aí no nosso canal. Jogaram a televisão fora. Ficou aqui só o controle, né? Eita, mais esse lixo rico. Olha aqui, gente. Olha aí. Olha que bonito esse abajur. Caramba, pesado. Olha aí. Olha aqui abajurzão. Pegarei para você. Canta para nós aí. Está me vendo de onde? Qual a cidade que vocês estão me vendo nesse exato momento? Canal Família Guedes. Ó, que negócio de golfe. Caramba, tem bastante coisa. Caramba, segue o vídeo. E vem comigo. Galera, eu acabei de passar, eu passei para o lado da rua, aí voltei para cá de novo. Cara, está bem bonito. Esse está começando agora o... Estamos na Primavera. Olha ali, galerinha. Ó. Olha se dá um zoomzinho lá. Dá um zoom, meu celularzinho. Três forninhos e uma... Eu não vou falar o nome, mas como é que chama isso aí? No Brasil, tem. Olha aí. Como é que chama essa paradinha, hein? Bom demais para fazer umas comidas. Eu faço uns bolinhos bem gostosos. Olha a mulher ali, ó. Pegando coisa. Não vou gravar não, porque senão fica feio. Como é que chama aquela máquina lá que você abre, coloca as coisinhas dentro. E tem assim, pode ser peixe, frango, tem a temperatura lá e tal. Manta para nós aí embaixo. Segue a ver. Vem comer. O vídeo está rendendo, hein, gente? Olha, uma malinha. Olha aqui, ó, gente. Caraca. Ainda bem que eu vim aqui, ó. Olha aqui, galera. Curte. Aquele negócio de colocar a vela. Uma linha está vazia. Só pelo empurrãozinho ali eu vi que está vazia. Está bem vazia. E esses tapoer, gente. Olha aqui o tanto de tapoer. Olha. Ó. Olha aí. Olha. Ó, tem que ter uma panela ali, ó. Ó. Eita. Fazer uma bagunça. Depois eu arrumo. Caraca. E aí, galera. Pegaria pra você estiver perto dessa casa. Esses tapoerzinhos. Ó. Olha o tanto de livro aqui, ó. Olha. O cara que era músico, ó. Nossa. Partiturazinha ali, ó. Camarada é músico. Quem aí do outro lado está me ouvindo nesse exato momento que é músico? Conta pra nós aí embaixo. Segue o vídeo. Vem comigo. Galera, nem precisei desligar. Olha ali, ó. Micro-ondas. Aqui eles falam micro-ondas. O nome aqui é microwave. Gente, dá uma olhada. Olha isso. Curte o fundo do forninho. Novinho, gente. Novinho, novinho, novinho. Aquela perguntinha de sempre. Eu pergunto pra vocês. Vocês respondem sempre. Do outro lado, pegaria pra você. Estiver perto dessa casa. Vocês estão me vendo de onde? Qual é a cidade? Como é que é o seu nome? Então, agora eu estou fazendo o seguinte, gente. Tem uma galera aí pedindo um abraço. Pedindo pra falar sobre a sua cidade. Um abraço pra família e tal. Então, é o seguinte. Cada vídeo eu vou escolher um comentário de uma pessoa. E vamos, no próximo vídeo, a gente falar um alô pra essa pessoa. Mas deixa você, quem quiser ganhar um abraço pro canal família aqui dos Estados Unidos, Nova York, é só deixar seu comentário aí embaixo. E seu joinha. E se inscrever se não for inscrito. Beleza? Segue o vídeo, vem comigo. Galerinha, foi só cruzar aqui a rua e já encontrei aqui, ó. Uma cafeteirinha aqui, ó. De fazer cappuccino. De fazer espresso, ó. Tá vendo aí, ó. Tá meio sujinha. Mas com certeza tá funcionando. Igual lá em casa, gente. A Thalisa fala que foi o que eu quebrei. Mas eu não lembro se foi o que eu quebrei, não. Mas vendo aí. A gente, lá de casa, sumiu. E a Thalisa foi e comprou outra. Porque é baratinho. Bem baratinho. Pelo tanto que a gente vê por aí, assim, no lixo. É porque realmente é barato. Então, você vai lá na loja e compra o novo, ó. A cafeteirinha aqui. Gente, essa não tá muito legal, não. Vocês não merecem ficar vendo isso, não. Mas é isso aí, então. Segue o vídeo. Vem comigo. Fala, povo bonito. O que que nós temos aqui jogado aqui nessa lata de lixo, ó. Nós temos aqui na lata de lixo, ó. Caramba. Bom, vou só gravar um pouquinho assim. Meu Deus, o lixo rico. Está rico pobre, hein. Pega o vídeo. Pega o vídeo. Pega o vídeo. Pega o vídeo. Tchau.